Vira empresário Todo parceiro então já chorou Seu sorriso não dá pra cunha É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro no carro vestido E se fosse porque já falou Que o moleque não ia durar Que o revolta e o amor quis cantar A pena não quis escutar Agora é chefe lá do Ibaixada O jet nunca te dá O que tá me viando é corto não Você na baixada Sem te acelerar Um dia eu vi Estrela cadente Fiz um pedido Veio que eu ia ter um pedido Era só um pedido Ficando com os amigos Fizesse aquele Eu vou lembrar daqueles que estavam De vinte pessoas E o que eu acreditava O que eu morro conquistou